É a assinatura do Memorando de Entendimento entre a Federação Moçambicana de Futebol e a Emozzi, uma empresa do ramo de seguros no país. O Memorando de Entendimento assinado na tarde desta quinta-feira traz consigo novas regras para o futebol moçambicano, como é o caso do seguro do atleta, que passará a ser obrigatório nos próximos anos. A parceria da FMF e a Emozzi chega como um balão de oxigênio aos atletas que muitas das vezes acabam chutando latas após contrair lesões graves. Vendo o prejuízo, tão prejudicados são os atletas quando se lesionam. Nós sabemos que os atletas quando se lesionam, muitos grupos ou não têm condições ou praticamente são deixados e não há aquela responsabilidade para o tratamento do atleta. Hoje este acordo, sem dúvida, vai ser obrigatório nos próximos anos que todos os atletas que militam no futebol moçambicano sobre a Ege da Federação Moçambicana de Futebol deverão estar todos assegurados. O mais importante também é o acordo que nós assinamos hoje. Vem uma cláusula bastante importante, é os descontos, 40% de desconto aos nossos futebolistas, quando digo isso, aos nossos atletas. O seguro do atleta, no entender da Federação Moçambicana de Futebol, vai dar mais segurança e conforto ao atleta, que sem medo poderá pôr o pé no fundo. É um modo de segurança para o próprio atleta. O atleta se sente seguro e confortável. E assim já, off the record, já pode pôr o pé no fundo, porque muitos evitam pôr o pé no fundo, porque sabem que podem se lesionar. Neste caso aqui, podem estar seguros. Sabemos que em toda a parte do mundo, o próprio Cristiano Ronaldo e os outros têm os seus dois pés assegurados. Por que não em Moçambique também? É isso que nós pretendemos com a Emoze. A Emoze diz que vai continuar de mãos dadas com a Federação Moçambicana de Futebol para proporcionar serviços de seguro a atletas de todos os níveis e modalidades desportivas. Nós vamos continuar a apoiar a Federação este ano e também vamos continuar nos próximos anos. Para além disso, também através da Federação vai ser possível oferecer serviços de seguro a todos os praticantes desta modalidade, nas suas diferentes variantes, como sabem, ultimamente, até obrigatório por lei, o seguro dos desportistas. Então, através deste memorário, também vai ser possível, portanto, providenciar seguros a todos os futebolistas, a todos os praticantes das diferentes modalidades de futebol e dos diferentes escalões e dos diferentes níveis. Importa referir que o memorário de entendimento entre a Federação Moçambicana de Futebol e a Emoze tem a duração de 4 anos.